Bom, sinceramente, muita gente conhece o Core, mas só que na verdade, porque estava o cara que fez alguns meses atrás, que seria o jogo para o Core, mas só que na verdade esse daí chama-se Core Date Simulator, que na verdade é o simulador entre o youtuber, que é o Core, que na verdade isso daí se passou alguns meses atrás, por isso, que é onde o jogo lançava vários meses atrás, então, estou aqui para trazer esse tipo de jogo, então, por isso eu já tentei fazer vários vídeos de Undertale na verdade, tipo, os fangames lá, mas, então, vamos nessa, para o jogo. Puxa, bem, na verdade o Core passa vergonha por causa desse jogo, e, dá até DLC aqui embaixo, e... DLC PlayStation, DLC General, é, em breve, em breve, em breve, não dá para clicar. Então, vamos iniciar esse jogo aí, ver o que que rola, na verdade. Atenção, esse jogo talvez tenha músicas com copyright, eu não vou, ahn, colocar músicas aí, porque senão, eu levo muito copyright, do que eu levava muitas vezes, por isso. Hoje nós vamos contar a história de Core das Antigas. Core era um youtuber que gravava vídeos de jogos antigos, o nome de seu canal era Core das Antigas. Core das Antigas. É, tinha isso, alguns anos atrás, mudou. Nossa, essa imagem aí, ficou desse jeito. Nossa, o Core vivia muito feliz, pois seu canal tinha muito sucesso. Muito sucesso era, tinha mesmo. Que maravilha. Mas o futuro não tinha bons planos para nosso gordo-me-teca. Ai, ai, ai. E a música parou do nada já. Agora, em 2018, as pessoas não queriam saber mais de jogos antigos. Ou seja, eu gravei vários vídeos de jogos antigos, porque não, teve pessoas que não querem saber disso. Então, Core tentou de tudo para continuar o canal, até mudou o nome do canal para somente Core. É, isso tá até hoje já. Mas não tinha a volta para o nosso herói. Se ele fosse, ele quase se sentiu traído, frustrado, não é, frustrado, frustrado, esqueci. Ele entrou em uma alta depressão, depressão nossa, a maior depressão dele. No mesmo ano, ele até começou a se exercitar fazendo caminhadas matinais. Matinais, é sério isso? E em uma de suas caminhadas, ele encontra uma pessoa especial. Ele encontra você, uma jovem que estava procurando a localidade do mercado do pão de ouro. Piada pronta! Olá garoto! Posso te ajudar? Seja que eu estou procurando um mercado! Sai daqui seu netigoto! Ah, o mercado? Eu sei onde é o mercado! Lá eles vendem um pão de ovo! Piada pronta! Um pão de ovo que... Oh! Uma delicia! É! Você poderia me ajudar a chegar até lá! Mas é claro! Eu faria qualquer coisa por você! Você e Kory estavam chegando no mercado quando... O bote do Colônia contra-ataca! Olá princesa! O que você estaria fazendo por aqui com esse gordo do passado? Sai pra lá Bob! Eu achei ela primeiro! Vá com calma rapaz! A garota provavelmente vai querer ficar comigo! Pois isso é muito fácil! Então garota vai querer ir comigo! Ou com esse gordo do passado! Continua com Kory e com Bob! Continua com Kory e com Bob! Continua com Kory! Kory não pode ficar triste de jeito nenhum! Haha! Falei que ela iria querer ficar comigo Bob! Hum! Tudo bem então! Depois não diga que eu avisei que eu não avisei! O Bob vai embora tristemente! Bora entrar no mercado! Ah! Tá até policial não não! Tá até policial! Desculpe senhor e senhora! Vamos ter que revistá-los! O que a gente fez? O que a gente fez? O Homem de Eterno Itapaolho entrou aqui e roubou todo o nosso estoque de do... Se ele... Mas... Mas ele não é policial? Ele não é dono disso daí não! E disse que um ou uma capanga dele iria vir roubar toda a coca! Então... Estamos revistando... Todos para prevenir! Vocês estão sem nada? Estão livres para passar! Eu vou ir ver umas cocas! Você pode ir ver seu pão de ovo! Aqui! Que estão? Pegou seus pão de ovo? Sim! Eu queria te perguntar algo! Você estará livre amanhã? Sim ou não? Sim! Te vejo amanhã então! Cori te leva para casa e vai embora! Meu telefonista tocando! Oi! Oi! Eu sou... Sou eu! Eu sou Cora! Eu queria perguntar qual o seu nome! Ixi! Como é que eu vou ter que saber? Não! Vou colocar... R... 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 Pra quem não sabe RBR ele é o Mario na verdade! Então eu não vou colocar isso daí não! Porque... É... 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 Eu vou colocar só... Eu vou colocar... É... 0-0-0-0-0-0... Eu esqueci... Ah, então vou colocar... É... 0-0-0-0-0-0-0! Tá bom então! Meu nome é 0-0-0-0! Que nome bonita! Te vejo amanhã, Zé do Zé do Zé, estou tão ansioso, no outro dia, está na hora do meu encontro com o Kori, seja bem-vindo, obrigado, posso me sentar, mas é claro, sinta-se à vontade, eu vou pegar os pão de osso e umas cocas. Kori vai até a cozinha. Eu disse que você ia se arrepender. Bob voltou. Bob? Por que caralho você está fazendo aqui? Eu vim matar os dois. Mas por que? Porque você não merece ser feliz, Kori. Seu caralho é um... É só a última chance de se salvar, garota. Ou você se juntar a mim, ou eu mato os dois. Eu nunca me juntaria a você, Bob. Joga, eu estava esperando você se juntar a mim. Dois contra um não dá. Bob fugiu. Ainda bem que ele foi embora, você está bem? Eu estou... Eu irei pegar as cocas e os pãos de ovo. Ok, ok, ok. Aqui está o pão de ovo e a coca. Esqueceu de coca. Aqui está o... O pão de ovo e ovo. O pão de ovo e a coca. Obrigado. Você e Kori passam horas comendo e conversando. Após o encontro, o Kori te leva para casa. Então, garota, vamos nos encontrar de novo algum dia. Claro, adorei sair com você. Não é só sair com você por causa do pão. Ah, sei, tá que sim. Me encontro amanhã no parque de diversão. Pão! Até mais, Kori. Kori sai do quarto. No outro dia, você vai ao parque de diversão, esperar fora, no lugar marcado. Ah, você veio. Você realmente é jantar e eu te dar na mão. Mas na montanha russa, depois de um pão com ovo, eu gosto de rir dela. Você e Kori estavam indo na direção da montanha russa quando... General! Teve que colocar o quatro no lugar do ar. Não a doer, na verdade. General aparece na sua frente com sua roupa de padre. Ixi! O que você faz aqui com esse emprestável gordo? Vai se ferra... É! Vai se ferrar você. Então, não vai querer vir comigo? Eu tenho dinheiro, um bom canal e qualidade de envio. Ixi! É! É, já começou bem, já. Eu tenho mais que você, general. Viu? Tomou que o filho é dele. Por favor, cara. Não me abandona agora. Fica com o código. Haha! Sabia que você iria querer ficar comigo? Vamos sair daqui antes que mais alguém venha. Fim da deno. Fim da deno. Vixe! Acabou. Acabou. Era só isso. Era só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Vixe! Não tem mais nada. Mano! Eu achei isso... Muito... Full... Incrível! Não acredito! Vixe! Não acredito! 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 Não acredito!